Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos ministrar uma super aula. Esta aula é a aula de departamentalização. Professor, que nome gigante esse? O nome é grande, realmente, mas o seguinte, o assunto é muito fácil. Eu tenho certeza, se você prestar atenção, se você assistir essa aula até o final, acompanhar a resolução dos exercícios e, claro, depois praticar, eu tenho certeza que você não terá dificuldades lá na hora da prova. Ainda mais que a estratégia que o professor utilizou, a departamentalização faz parte, preste atenção, a departamentalização faz parte do assunto, faz parte do assunto estrutura organizacional, desenho organizacional. Faz parte, por quê? Porque nós estudamos as organizações, como elas vão se organizar, a função organizar, ou seja, ela vai se organizar, lógico, toda organização tem que ter pessoas, e ela vai se organizar em unidades. Essas unidades serão chamadas de departamentos, departamentalização. Nem sempre eles utilizam essa terminologia, departamentalização, mas o conceito é isso. Ou seja, olha só, preste atenção, o que vem a ser departamentalização, então, professor? Vai ser o critério utilizado para se organizar. Professor, nós já vimos alguns critérios nas aulas do ensino, nós já vimos funcional, está certo? Funcional, redes, não é isso? Redes, nós vimos lá matricial e assim por diante, são os critérios adotados pela organização. Olha só, só uma pequena ajuda à memória para o aluno ter uma visão sistêmica, papo reto. Se você assistir essa aula sozinho, o seu ensino será prejudicado. Ela faz parte de um assunto maior. Primeiramente, nós explicamos o que é o desenho organizacional, em detalhes, e depois, cada tipo de desenho. Organização linear, olha só, organização funcional, que busca o que? A especialização. Inclusive, o nosso primeiro tipo de departamentalização vai ser a departamentalização funcional, ou seja, por especialização. Vai ficar muito fácil o entendimento, linha staff, matricial, adocráticas, em redes e autogerenciadas. Então, aqui para vocês, isso aqui vai ajudar muito a compreensão. Então, só fazer um reforço, que agora vem a aula de departamentalização. Professor, mas eu não sou um aluno qualquer, professor. Eu sou um aluno diferenciado. Eu sou um aluno que, quando estudo, eu sempre visualizo, tenho como objetivo acertar todas as questões daquele assunto na prova. Então, se você tem esse juízo de valor, se você tem esse pensamento vigente, você pode ter certeza que você está no caminho certo. E cabe ao professor aqui te orientar. E para, nesse sentido, para você cumprir o seu objetivo, para acertar todas as questões, papo reto com vocês. Vem aqui. Então, eu sugiro que vocês assistam a seguinte aula. Divisão do trabalho, especialização, hierarquia, que é autoridade, delegação, hierarquia, autoridade e delegação, centralização e descentralização da autoridade e departamentalização. Com esse conjunto de aulas, você acerta muitas questões de concurso. Pode ter certeza. Bacana? Vamos lá, professor. Departamentalização. Então, você monta a estrutura organizacional. Toda estrutura organizacional, você vai ter dois sentidos, não é isso? A vertical, que você vai definir os níveis hierárquicos, que é chamado de especialização vertical. E você elabora a especialização horizontal. A especialização horizontal chama-se departamentos, ou seja, departamentalização. Nossa aula de hoje, o conteúdo irá habitar nessa palavra departamentalização, que faz parte da estrutura organizacional. Ok? Professor, vamos lá. Eu quero saber primeiramente aqui, professor, assuntos básicos, conceitos básicos. Então, dois conceitos básicos para vocês. Apesar que o professor já conceituou com as minhas palavras, eu já conceituei com as minhas palavras, que é o agrupamento de pessoas na organização de acordo com o critério. Vamos lá, um conceito mais técnico. A primeira coisa, professor Djalma Oliveira, Rebouças. O que é departamentalização? É o agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade das atividades correspondentes recursos em unidades organizacionais. Já, cara, papo sério para vocês. O que eu tenho que saber dessa aula, professor? Para completar todo o meu pensamento das aulas anteriores. Departamentalização comigo aqui. Critério específico. Professor, adianta um pouquinho quais os critérios específicos. Por exemplo, a minha empresa é uma empresa gigantesca, global, mundial. Eu vou utilizar o critério geográfico, departamentalização geográfica, unidade da América do Sul, da América do Norte, Europa, Ásia, Oceania e assim por diante. Ou seja, o critério específico utilizado para organizar qual foi a geografia, geográfico. Então, a departamentalização, nós vamos trabalhar nesses critérios específicos. Vamos ler o outro conceito aqui. que é agrupar atividades em frações organizacionais definidas segundo um dado critério, visando a melhor adequação da estrutura organizacional e da dinâmica de ação. Outra coisa. Ou seja, conceitos bastante semelhantes. Todas elas falam de critérios, falam frações, definidas segundo critério, critério, critério. Então, critério é muito importante. Professor, e quais são esses critérios? Está aqui para vocês alguns critérios. Por funções, ou funcional, ou especialização, mesma coisa. Por produtos ou serviços. Por localização geográfica. Por clientes. Por fase do processo e por projetos. Então, que são os tipos mais comuns da departamentalização. Professor, eu quero saber mais sobre esse assunto. Obrigatoriamente, professor, as organizações devem adotar apenas um critério? Não. A organização tem liberdade de se auto-organizar. E o critério para a sua auto-organização, para definir os critérios de departamentalização, diz respeito às suas atividades. Então, qual é o critério básico? Deve organizar para atender às suas necessidades e, claro, para produzir os objetivos almejados, desejados pela organização. Então, ela vai organizar a sua estrutura organizacional para melhor atender os seus clientes e, consequentemente, produzir os resultados desejados. Bacana? Vamos lá. Primeiro tipo é a funcional. Professor, agora ficou claro para a gente, professor, eu lembrei lá da aula da organização funcional. Então, vamos aqui, vou explicar para vocês o seu organograma. Olha aqui. Quando você fala aqui, departamentalização por funções ou por função, você tem que lembrar da especialização. Professor, detalha, claro. Dentro dessa unidade, qual é a autoridade funcional, qual é o cara sobre gestão de pessoas? É o quê? Recursos humanos. Ou seja, a organização tem uma unidade, que é essa aqui, que ela vai ser especialista em gestão de pessoas. Para quê, professor? Para melhor potencializar o produto, o serviço, para ter especialidade, especialista. Ou seja, a organização busca especialização. Quais são os produtos aqui da gestão de recursos humanos? Pessoal, que é folha, serviços gerais, segurança, benefícios. Logística é outra especialidade. Finanças, marketing, industrial, que aqui pode chamar também de operação. Então, o critério utilizado para se organizar aqui é o critério da especialização por funções ou por função. Bacana, fechou? Ótimo, não é? Tenho certeza que a galera está entendendo claramente. Professor, e vamos falar de vantagens e desvantagens. Com certeza, não é? Quais são as vantagens da especialização? Muito semelhante lá da aula que nós explicamos da organização funcional. Vem comigo. Primeira vantagem. Você busca o quê? A especialização do trabalho. Para quê? Para melhor potencializar os recursos. Maior concentração daquela especialidade e utilização dos recursos especializados. Maior satisfação das pessoas. Eu tenho facilidade de trabalhar no marketing. Então, você tem um setor de marketing, você tem como alocar essa pessoa. E, claro, pessoas felizes com aquilo que fazem. Com aquilo que faz, aliás, tenho certeza que o desempenho será melhor e maior ainda. Desvantagens. Especialização exagerada do trabalho. Perda da visão do conjunto. Porque aqui é o oposto, lá daquela linear. Cada um vai enxergar a sua parte. E, às vezes, a pessoa só fica muito focada na sua parte. Perde a noção de todo da organização. Insegurança das pessoas. Opa! É, insegurança das pessoas quanto a mudança ou crescimento da organização. Ok? Quando a gente fala em mudanças, né? E mudança é uma desvantagem. As mudanças já é um ponto de tensão em todas as organizações. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso módulo, nossa isolada de administração geral da LAC Concurso, com o professor que lhe fala, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Para quem não conhece a minha história, eu sou administrador, sou professor de administração há 25 anos. Perdão, há 20 anos. Sou professor de administração há 20 anos. Eu sou formado na turma de administração de 1998. Há um pouquinho mais de 20 anos. Sou administrador e eu tenho um curso gravado para vocês. Este curso não é qualquer curso. Este aqui é um curso que nós trabalhamos assunto por assunto. Cada assunto uma aula específica. Cada assunto temos a teoria e mais exercícios. Um curso super atualizado. É um curso que eu trato com bastante carinho. E eu tenho certeza, que eu tenho certeza, se não é o melhor, é um dos melhores cursos focados para concurso público disponível no mercado. Essa isolada, administração geral, com o professor Luiz, investimento apenas R$ 90. Esse R$ 90, você pode, inclusive, parcelar esse R$ 90, até 10 vezes sem juros, prazo de acesso 90 dias. Está certo, meus amigos? Então, convido vocês, espero vocês aqui na isolada do professor Luiz, de administração geral da LAConcurso. Forte abraço. Tchau, tchau.